Música É, e já a oposição tem mais um pré-candidato ao governo do Estado. Com o apoio da Executiva Nacional do PMDB, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, está confiante na possibilidade de disputar as eleições em 2014. O primeiro passo será buscar o apoio em todos os municípios. Enquanto a Frente Popular tem por certo até agora apenas um nome para disputar as eleições para governo em 2014, os partidos de oposição apontam os nomes de Sérgio Petecão, Tião Bucalon e Márcio Bittar como pré-candidatos às eleições do próximo ano. Agora, além desses nomes, surge mais um pela oposição para concorrer às eleições de 2014 para governo. É o de Wagner Salles que lançou sua pré-candidatura durante encontro realizado no município de Brasileia reunindo as principais lideranças do PMDB. O objetivo era debater sobre a unidade em prol de uma única candidatura pela oposição. Mas o consenso foi de que um dos maiores partidos do Brasil não poderia ficar sem nome nessas eleições. Embora tenha anunciado recentemente sua saída da política, Salles acredita que sua história na política como vereador, deputado estadual por vários mandatos e agora prefeito da segunda maior cidade do estado por duas vezes, lhe dão respaldo suficiente para alçar um voo mais alto. O nosso passado permite isso, que nós sejamos candidato a governo do estado pelo nosso partido, pelo PMDB. Wagner Salles, que vai iniciar um processo de visitação em todos os municípios do estado para conferir o nível de aceitação do seu nome, relata que conta com o apoio de lideranças nacionais do partido PMDBista para sua candidatura. Nós temos aí um chamamento do nosso partido a nível nacional, pelo vice-presidente da República, Michel Temer, pelo Raup, que é o presidente nacional do PMDB, e se concretizou isso. Salles, que responde a alguns processos que ameaçam a cassação de seu mandato de prefeito de Cruzeiro do Sul, diz não se sentir intimidado em concorrer às eleições para o governo. Enfatiza que para a perda de seus direitos políticos é preciso rasgar o Código Civil Brasileiro. Agora a discussão se dá dentre os partidos de oposição, porque uma das coisas que eu estou relutando é para que nós tenhamos somente uma candidatura a governador do estado pelas oposições. Vamos lutar para isso, vamos ver se a gente chega nesse consenso, para que o candidato em melhor aceitação popular daqui a mais alguns meses possa ser essa candidatura. Então nós estamos aí realmente conscientes, cientes da nossa candidatura, nossa candidatura é para valer. Música